Nova Manhã Sete horas e trinta minutos Olha, vou falar uma coisa Se não fosse a Ana Pelissera aqui comigo Eu jamais teria esta pontualidade É mesmo Eu sou um crônico estourador de tempo Mas Ana Pelissera está me disciplinando Com o horário aqui no Nova Manhã Que bom, que bom Entramos direitinho pro break, voltamos Tá bonitinho, né? Tá tudo certo Muito bem, e estamos aqui Eu, Mauro Taliaferri, Ana Pelissera Agora o Herói do Barbeiro chegando aqui E a gente retoma a nossa conexão Com os nossos estúdios em Brasília Com o Diego Amorim Que tá lá com o nosso convidado de hoje É uma entrevista pela frente, né Ana? Nova Manhã Entrevista Então já jogo a bola Já faço o passe, o lançamento Diretamente pro Diego Amorim Bom dia mais uma vez a você Mauro, ao Herói do Barbeiro, aos nossos ouvintes da Nova Brasil FM Nós estamos aqui nos estúdios em Brasília Com o senador Sérgio Moro Do União Brasil Do Paraná Moro que gentilmente aceitou o nosso convite De estar conosco aqui Senador, muito bom dia Obrigado pela presença Bom dia Diego, grande prazer estar aqui na Nova Brasil Quero também cumprimentar o Herói do Mauro A Ana, não sei se nos acompanha também na entrevista Mas sempre bom começar amanhã com uma entrevista na rádio Muito bem, senador Obrigado pela presença Senador Sérgio Moro Que foi juiz no Paraná Conduziu os processos da Lava Jato Depois se tornou ministro da Justiça e da Segurança Pública No governo de Jair Bolsonaro Ventilou-se uma candidatura À presidência da República No ano passado Pelo partido Podemos Ao qual ele chegou a se filiar Depois mudou para o União Brasil Candidatando-se ao Senado Pelo Paraná E foi eleito E está neste primeiro ano De mandato como senador Senador Sérgio Moro Eu começo perguntando ao senhor o seguinte A gente teve recentemente essa cassação do Deltan Dallagnol Pelo Tribunal Superior Eleitoral E a minha pergunta é O senhor teme alguma ação também nesse sentido relacionado ao senhor? É, Diego, tem muito zum 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 por aí Tem um processo lá no Paraná Em que se discute esse tema Mas é um processo que ainda está em andamento E assim, o direito e os fatos estão a nosso favor É, no fundo, é uma ação movida O pessoal que perdeu a eleição Está tentando uma virada de mesa no tapetão E o que eu espero? Espero que a vontade do eleitor Foram lá 1 milhão e 944 mil eleitores Seja respeitada Mas Eu estou focado no cumprimento do meu mandato Nas minhas agendas Nas minhas pautas Nos meus projetos Isso não é objeto de uma Preocupação Claro, aquela pontinha sempre tem Mas a gente está tranquilo quanto aos fatos Senador, quais são as bandeiras que o senhor tem hoje Nesse mandato no Senado Federal? Eu tenho focado, Diego Na segurança pública Infelizmente, a gente vê do governo atual Governo Federal, governo do PT E que não é uma crítica pessoal Um discurso frouxo Contra a criminalidade Eu particularmente acho Receio Que aquela queda contínua Que tivemos desde 2018 Os crimes devem voltar a crescer Então eu tenho trabalhado principalmente Na Comissão de Segurança Pública Do Senado E na CCJ Para aprovar processos relacionados A essa área Também estou de olho na economia E a gente precisa fazer uma oposição Uma oposição de qualidade a esse governo Que ele continua Sem rumo Haja vista até ontem As atrapalhadas relacionadas A esses subsídios Para veículos E aumento do diesel Sete horas e trinta e cinco minutos Mauro Senador Na semana passada Aliás, bom dia Senador, obrigado por estar aqui com a gente Na semana passada O senhor foi às redes sociais Criticar a indicação de Cristiano Zanin Do advogado Cristiano Zanin A uma vaga no Supremo Tribunal Federal O senhor teve muito contato com Cristiano Zanin Durante o processo na Lava Jato Já que ele era o advogado do presidente Lula Que naquele momento estava sendo julgado pelo senhor O senhor criticou essa indicação E agora o senhor vai participar da sabatina dele O que o senhor pretende perguntar para o Cristiano Zanin? Bem, nós precisamos aprofundar a natureza da relação dele Com o presidente da república E a grande preocupação Mais uma vez, não é uma questão pessoal aqui É uma questão de institucionalidade O que nós queremos? Queremos um Supremo Tribunal Federal Independente Quando é indicado um amigo pessoal do presidente O advogado pessoal do presidente Isso gera um grande risco De nós termos, na verdade, um ministro Que não consiga atuar de maneira independente A vontade do presidente que o indicou E isso é ruim para a instituição Veja que isso já aconteceu em outros países O George W. Bush Queria indicar a sua advogada pessoal Lá para a Suprema Corte Norte-Americana E isso foi rechaçado Então esse é um ponto Depois nós temos que fazer indagações Sobre qual que é o entendimento Do indicado Sobre vários assuntos que nos interessam Porque nós não conhecemos Nós não sabemos O que ele pensa, por exemplo, sobre controle de imprensa Lei das fake news Sobre temas relacionados até aos costumes Que são hoje uma pauta importante Interrupção voluntária da gravidez Ou o aborto Então o papel do Senado É fazer uma sabatina E a sabatina tem que estar rigorosa Eu não vou estar lá Para cumprir um papel Se quer De ser aprovado ou não A inquirição tem que ser feita O Heródo Barbeiro tem uma pergunta também Para o Senador Sérgio Moro Espera só um minutinho Que a gente precisa A gente está sem o áudio Só do áudio aqui do Heródo Prontinho Agora Bom dia Senador Agora sim Tudo bem Heródo Tudo tranquilo Tudo Senador É Mais de uma vez As pessoas já fizeram uma comparação Entre a operação Lava Jato no Brasil E a operação Mão Limpas na Itália Na Itália Como a gente sabe Os políticos processados voltaram todos E ocorreu uma tragédia O juiz Que liderou essa operação Mão Limpas na Itália Giovanni Falcone Foi vítima de um atentado terrorista Num carro blindado que ele estava Matou ele Matou a mulher dele E matou também Os seus seguranças Que estavam próximos Minha pergunta é o seguinte O senhor teme que isso possa acontecer com o senhor? Heródo Eu fiquei muito preocupado esse ano Quando foi descoberto aquele plano Do PCC De me sequestrar E a minha família Como uma forma de retaliação Pelo trabalho que a gente fez Contra o crime organizado Ou com objetivos Não sei ainda Muito bem Muito bem esclarecidos Então nós estamos tomando as cautelas necessárias Agora algo é verdade Quando fica esse clima de polarização Esse clima de polarização Quando fica esse clima de revanchismo Capitaneado principalmente pelo presidente da república Que andou falando uma série de bobagens Inclusive ao meu respeito Ele e as pessoas que o circundam Isso não favorece A minha segurança A minha integridade E nem da minha família Então acho que as pessoas Têm que ter uma atuação Mais responsável Agora É um ônus que está se pagando Por ter feito o trabalho Eu tenho um grande Podem mentir É a vontade Se quiserem Sobre a operação Lava Jato Não é o seu caso Evidentemente Mas Eu tenho orgulho do que foi feito Os bandidos foram para a cadeia É ponto É quem recebeu suborno E pagou suborno É isso O mal Foi nós termos os desviados Desse caminho De aplicação Da lei Infelizmente é um ônus Que está se pagando Porque existe aí Muito ressentimento Mas eu por exemplo Vou à tribuna do Senado Eu não fico falando De triplex De sítio de Atibaia Eu estou olhando para frente Então estou tentando Aprovar projetos Que são importantes Para o país E para as pessoas E não Cultivando ressentimentos Mágoa Ou esse ódio É engraçado Que um governo Que veio Com o discurso Da pacificação Tem feito absolutamente O oposto E dado Esse tom de perseguição A adversários políticos Acho que isso é péssimo Sete horas e quarenta minutos Você está na Nova Brasil FM A gente está ao vivo Com o senador Sérgio Moro Para toda a nossa rede Senador Olhando para frente A gente vê um Senado Que conseguiu Fazer uma composição Importante No campo da oposição A gente tem Além do senhor Outros ex-ministros Do governo De Jair Bolsonaro Como a ministra Tereza Cristina Como o ministro Rogério Marinho Que hoje ambos São senadores Temos o ex-vice-presidente Da república Hamilton Mourão Também colega do senhor No senado Já passamos aí Pelo menos cinco meses De nova legislatura Levando em conta Que começou para valer Mesmo em fevereiro O senhor vê Uma oposição organizada No senado E se não O que está faltando Nós temos nomes Muito qualificados Alguns citados Aí por você Diego Tereza Cristina Eu até falo brincando Ela é minha tutora Nos temas Do agronegócio Aí o agronegócio A gente tem que valorizar A gente tem visto aí Como tem sido importante Para o crescimento Do país E é isso A gente está falando Na prática Em renda Riqueza Empregos Isso é extremamente importante O Hamilton Mourão É especialista Em relações Exteriores Em defesa O Rogério Marinho É um grande Além de um grande Conhecimento de economia Ele tem sido líder Ali da oposição Agora Numa avaliação Ainda nesse momento Nós precisamos Nos organizar A meu ver melhor Para poder Se contrapor Com mais Com uma composição Um pouco mais organizada Em relação a algumas pautas De retrocesso Por exemplo Na Câmara Foi aprovado O projeto de decreto Legislativo Que Suspendeu os decretos Que desfiguravam O marco legal Do saneamento Um grande retrocesso Promovido pelo governo federal Tentar revogar O novo marco legal Do saneamento Foi aprovado Na Câmara Mas no Senado A tramitação Está lenta Então nós temos que tentar Nos organizar De alguma maneira Melhor ali Para Poder ter uma oposição Mais efetiva Contra o governo O grande problema Também que eu tenho visto Diego É que o governo Não tem projeto Por exemplo Ministério da Justiça e Segurança Pública Que é uma área Que eu trabalho Não encaminhou um projeto Um projeto Para o Congresso Até o presente momento Então às vezes Até para fazer oposição Está um pouquinho difícil Sabe Você não tem o projeto Claro que Nós temos os nossos próprios projetos Eu tenho apresentado Projeto Provei um no Senado Recentemente Devemos aprovar Um outro importante Que é o Banco Nacional De DNA Uma ampliação do banco Já aprovamos Na Comissão de Segurança Vai ser votado Na CCJ Talvez nessa quarta Ou talvez Na próxima Vai depender do quórum Então assim Às vezes está um pouco difícil Até para fazer oposição Mauro Senador Eu queria voltar A questão Ligada a Lava Jato Inclusive porque O seu nome está Entre os assuntos Mais comentados Hoje Nas redes sociais No Twitter Em relação Ao juiz Ao magistrado Que assumiu a Lava Jato Depois do senhor Eduardo Apio E que vinha tomando Uma série de medidas Contrárias Aquelas que o senhor Tomou na Lava Jato O senhor Admitiu Ter entregue À justiça Uma gravação Em que Supostamente O Eduardo Apio O juiz Eduardo Apio Estaria fazendo Ameaças Ao filho De um desembargador Ao filho Do Maluchelli Ontem A defesa De Eduardo Apio Entregou Uma nova Perícia Mostrando Que a voz Não seria dele Como é que o senhor Reage A esse A toda essa Questão Que envolve A Lava Jato Isso pode Respingar Politicamente Para o senhor Senador Mauro As pessoas Sabem O que que foi A Lava Jato Apesar de todas As distorções Né Então Parte lá O PT Falar O Moro Era um agente Da CIA Era um plano Para Conseguir o pré-sal Estados Unidos Conseguiu o pré-sal Então são histórias Tão loucas E no fundo Essa narrativa Continua Das loucuras Eu na verdade Não encaminhei Vídeo nenhum O que aconteceu Foi um episódio No qual Alguém Ligou para o Filho do desembargador Fingindo ser uma terceira pessoa E fazendo ameaças Velada O Tribunal Regional Federal Da Quarta Região Fez uma investigação Com laudo da Polícia Federal Que atesta Que a pessoa É o juiz Ou seja E existem outros elementos lá Apontando o que seria O juiz ápio O meu papel Apenas eu fiquei sabendo Do fato E orientei Como fazer o encaminhamento Mas eu me afastei Completamente Eu não tenho nenhum envolvimento Com o laudo da PF Ou qualquer coisa que seja Agora Laudo particular Contratado pela defesa Se contrapor ao laudo da PF É uma coisa assim Um pouco Extravagante No fundo O juiz vinha tomando Uma série de decisões Extravagantes Nos processos E isso tem que ser Avaliado Pela justiça É uma pena No entanto Esse clima De revanchismo Esse clima De vingança Que é fomentado Pelo governo federal O senhor encaixaria Nesse clima Também Essas acusações Que o ex-deputado Estadual Tony Garcia E que foi Delator Da Lava Jato Essas acusações Que ele tem feito Que ele teve Que se tornar Ele foi obrigado A se tornar Um agente infiltrado Para grampear Gravar conversas E entregar Para os procuradores Da Lava Jato E depois Para o senhor também Ô Mauro Essa história É uma história Mais esdrúxula Possível Então eu vi Os comentários E dava até Algumas risadas E assim Tem que fazer Um senso crítico Afiar-se Nas palavras Do tal Tony Garcia Ele que foi Responsável Por revelar O mensalão E depois Ele vem pedir Desculpa Para Do impeachment Da Dilma Também foi responsável Pelo impeachment Da Dilma Então são umas fantasias Ali desse indivíduo O que acontece É que Em lá 2004 2005 Esse indivíduo Foi preso Até tem um episódio Um pouco cômico Envolvendo a prisão dele Que ele foi Se escondeu Numa casa de boneca Num quintal Enfim Mas foi preso E ele havia fraudado Consorciados Do consórcio Garibaldi Que ele comandava Roubado o dinheiro Dessas pessoas E o Ministério Público Acabou fazendo Um acordo Com ele Com o objetivo Principal De reaver o dinheiro E pagar os consorciados O que foi feito E na época Ele acabou Revelando Alguns outros fatos E concordou Com supervisão Da polícia E com Requerimento Do Ministério Público Fazer gravações De seus cúmplices Nada a ver Com Lava Jato Nada a ver Fora totalmente Deslocada Eu me surpreendo Quando se dá crédito Ao indivíduo desse No fundo Ele é conhecido No Paraná Por conta Dessa condenação Do consórcio Garibaldi E outras coisas Como um mentiroso Compulsivo E um estelionatário O Herói Sobarbeiro Tem mais uma pergunta Pro senador Sérgio Moro Senador A gente costuma brincar Dizendo o seguinte Pô, eu não sei Qual é a escalação Da seleção brasileira De futebol Que tem onze jogadores Mas eu sei Qual é a escalação Do Supremo Tribunal Federal Depois do advento Da TV Justiça Que eu acompanhei bastante Trabalhava na época Na TV Cultura Quando começou A exposição Mas o Supremo E seus ministros Alguns deles pelo menos Ganharam assim Uma exposição Extraordinária Na mídia Todo mundo conhece E alguns casos Até desconfortáveis Aconteceram Como aqueles lá Em Portugal Em que o ministro Então foi De certa forma Assediado lá Por turistas brasileiros E por aí afora Eu pergunto Pro senador o seguinte Essa exposição Do Supremo Tribunal Federal Dessa forma midiática E até mesmo Voltando atrás De alguma das suas decisões Isso ajuda As instituições Isso celebra O poder judiciário Minha opinião Heródoto Minha sugestão Era a adoção De uma postura Mais de autorrestrição Por parte do Supremo Tribunal Federal Tem uma frase emblemática De um juiz Da Suprema Corte Norte-Americana Robert Jackson Que ele Uma vez disse o seguinte Nós estamos Sempre certos Porque damos A última palavra Mas nós não damos A última palavra Porque estamos Sempre certos Na verdade Decidir sobre Políticas públicas É muito complicado E erros São cometidos Decisões judiciais A gente quer Que sejam Feitas Seguindo a lei Que seja uma Interpretação da lei Ou da constituição Uma interpretação Às vezes estrita Mas Muitas vezes Se equivoca-se Nas interpretações Isso acaba gerando Em assuntos polêmicos Uma grande polêmica Uma grande Angústia E reações Então seria Oportuno Na minha opinião Que o Supremo Tribunal Federal Adotasse uma postura Um pouco mais cautelosa Em determinados assuntos E deixasse ao parlamento Ao congresso Resolver Várias Essas questões Até porque Se não gostou Do que o senador Fez Não gostou Do que o deputado Votou Troca Tem eleições periódicas Enquanto que Os cargos Dos ministros São vitalícios Não estão sujeitos A esse mesmo Crivo democrático Senador Falando em Troca democrática E processo político Qual é o plano Do senhor Hoje o senhor Quer cumprir Os oito anos De mandato Como senador O senhor O senhor Tem na mente A vontade O desejo De voltar a se candidatar A presidência da república Como foi ali Como pré-candidato No ano passado Como é que está a sua vida Política Olhando pra frente O meu foco É o cumprimento Do meu mandato Como senador Está sendo uma experiência Muito gratificante Apesar desse cenário Conturbado do país A experiência está Muito agradável Tanto nos contatos Com os demais colegas Como na possibilidade De aprovar projetos Importantes E discutir políticas Públicas relevantes Então isso é muito Muito gratificante A gente vê também O reconhecimento Das pessoas Nas ruas Por onde a gente vai No entanto Daqui Nas próximas eleições Em 2026 A gente vai fazer Uma avaliação A presidência Eu acho Que está descartada Hoje tem outras pessoas Que estão se apresentando O governador Tarcísio Governador Zema Até o governador Lá do meu estado O Ratinho Júnior No campo De centro Ou centro-direita No campo da Da esquerda Eu não sei exatamente O que vai Vai aparecer Mas o plano Na verdade É focar no cumprimento Do mandato do Senado São 7 horas e 51 minutos A gente agradece Muito o senador Sérgio Moro Por estar aqui Com a gente No Nova Manhã Senador Muito obrigado Volte sempre aqui Ao Nova Manhã A Nova Brasil FM Obrigado Diego Aí também Em Brasília Por receber o senador Sérgio Moro Obrigado senador Obrigado Mauro Muito obrigado Foi um grande prazer Aqui Mauro O Heródoto Diego A Ana Não sei se está mais Está por lá Um abraço Para você também Muito obrigado Um abraço Para você E um abraço Para o nosso ouvinte Espero que tenha Uma bela semana Muito obrigado Com você Mauro Obrigado Diego Amorim Recebendo o senador Sérgio Moro Entrevistado Aqui no Nova Manhã Nessa edição De terça-feira Dia 6 de junho De 2023 Ana Quero agradecer Muito aqui também Os nossos ouvintes Aqui que estão Participando bastante Pelo WhatsApp Pelo 11 943 800 Pessoal Aí vai dando Cada um vai dando Sua opinião A respeito Ó Ó Ó